O que é meio ambiente? Que habitam, que vivem no nosso planeta Terra. Lembrando, nosso planeta Terra tem mais água do que terra. Mas também no meio ambiente, que foi logo, passou faz pouco tempo que foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. No meio ambiente também nós vivemos, né? E também vivem o que? Os animais. Muitas vezes, o que acontece? As pessoas, os seres vivos, os seres humanos, fazem por onde o meio ambiente não ser um meio o quê? Um meio limpo, um meio de ar puro, por conta deles mesmos. Então, o que acontece? Acontece muito o quê? O desmatamento, gente. Olha, e o que é desmatamento? São cortes de árvores, né? Eles cortam as árvores desnecessariamente, sem a permissão. Então, o desmatamento é uma causa, né? Dos seres humanos que fazem ao meio ambiente. Outra causa muito interessante, muito importante, são as queimadas. Onde o homem queima as árvores também, desnecessariamente, né? Fazem as queimadas. E com as queimadas, nós estamos passando por um problema muito grave. Por quê? Os animais que vivem na floresta, o que acontece? Eles estão em extinção, eles fogem, não vão voltar mais para aquele lugar onde ele vivia. Então, nós temos vários animais que estão em extinção. A arara azul, a alça pintada, vários e vários outros animais que estão em extinção. Então, por conta das queimadas também da nossa floresta, por conta disso, os animais fazem o quê? Fogem e não querem voltar mais. Então, o que devemos fazer para ter um bom ambiente? Nós devemos cuidar desse ambiente, né? Deixar esse ambiente, o quê? Limpo. Temos que ter orientações para não deixar as coisas bagunçadas, sujas. Sempre quando a gente for na rua, chupou uma balinha, coloca no bolso se não vê nenhuma lixeira, nenhum ponto de referência para colocar o lixo. Então, o que a gente faz? Guarda no bolso, chega em casa, a gente joga ou então na bolsa. Não pode estar sujando os rios, né? Muitas vezes as pessoas, ah, isso aqui não presta mais, voa, vai e joga no rio. A poluição do ar também, né? Através das queimadas, também dos automóveis, né? Também que sopa aquela fumacinha, que também é prejudicial à nossa saúde. Também, né? As fábricas que também tem aquela poluição toda. Então, tudo isso faz parte do meio ambiente. Tinaria vai mostrar para vocês uma situação onde a gente pode encontrar o ambiente limpo e o ambiente sujo. Agora, nós vamos ver duas situações. Um rio limpo e um rio sujo. Vejam só, qual o ambiente em que nós queremos viver, né? Queremos ver também o ambiente limpo ou o ambiente sujo. Vejam só, olha só o ambiente sujo. Quanta sujeira há no rio. Quantas coisas os seres humanos mesmos jogam esse tipo de lixo. Será que vai ser prejudicial à nossa saúde? Qual será o lado que nós queremos ver? A gente quer ver o lado limpo ou quer ver o lado sujo? Com certeza o lado limpo. Porque o lado sujo, nós estamos vendo aqui que nós podemos, podem causar o quê? Doenças, né? Com a sujeira. Fora que também, né? Vai poluir todo o ambiente. Então, gente, a gente tem que ter maior cuidado. Ao passar no rio, não vai ficar jogando lixo no chão. Nem lixo no rio, gente, tá bom? Então, vamos ver esse lado. Vamos cuidar do nosso meio ambiente, né? Para a gente mesmo poder viver em um ambiente limpo. Agora, Tia Naela trouxe aqui alguns exemplos da coleta seletiva de lixo que nós devemos ter. Vejam só. A vermelha, gente, indica plástico. A azul indica papel. A verde indica vidro. E a amarela indica metal. Então, todas as vezes que a gente vê essas lixeiras em algum lugar, nós podemos colocar o lixo que está pedindo em cada uma delas. Vamos lá. Tia Naela trouxe aqui o quê? Um recipiente de plástico. Eu devo jogar onde? Lembra? Na vermelha. Pois ela está indicando o quê? O nome plástico. Eu poderia jogar nas outras? Não. Se é coleta seletiva. Já vem dizendo. Temos que selecionar o lixo. Então, Tia Naela vai jogar este recipiente dentro do plástico. O próximo, ó. Tia Naela desenhou, mas não ficou legal. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Várias folhas de papel. Eu não gostei dos meus desenhos. Mas e aí? Onde eu vou jogar esse lixo? Eu tenho que jogar no lugar apropriado para ele. Na lixeira de cor azul, porque está indicando papel. Então, vamos jogar o lixo, ó. Tá certo? Nada em papel. Vamos para o próximo. Ah! Eu estava tomando água. O copo caiu e quebrou. E agora? Será que eu posso jogar o copo de vidro na de plástico? Não. Nada em papel? Não. Eu tenho que jogar lá onde? Na de vidro. Onde está indicando para eu poder jogar o vidro. Eu não posso jogar nas outras. Por quê? Porque os garis, né? Que fazem essa coleta. Vai saber que ali tem vidro. E eles vão ter maior cuidado para não cortar as mãozinhas. Então, eu vou jogar o copo quebrado aonde? Na de vidro. Tá certo? Outra coisa que nada tem aqui. Uma lata. Olha só. Lata. Lata é metal. Tanto pode ser lata de leite, lata de refrigerante. Tá certo? Talheres. Às vezes até os talheres que a mamãe dá aquela entortada. A mamãe não quer mais. Onde é que eu devo jogar esse tipo de material? Na de plástico? Não. Na de papel? Não. Na de vidro? Não. Eu vou jogar ela onde? Na de metal. Então, vou jogar a lata já não serve mais. Então, eu vou jogar ela onde? Na de metal. Tá certo, gente? Então, vamos prestar atenção. A atividade de hoje é no livro de Cidadania, Moral e Épica. Páginas 25, 26 e 27. Vamos lá. Número 1. Usa as carinhas para representar a ação positiva e a ação negativa. Você vai ler e vai dizer. Se é uma ação positiva, você vai desenhar a carinha que tem uns coraçõezinhos, né? Se for uma ação negativa, você vai desenhar uma carinha triste. Dois. Use os espaços abaixo para desenhar imagens mostrando a natureza. No quadro de cima, vocês vão desenhar a natureza bem cuidada. Embaixo, vocês vão desenhar a agressão ao meio ambiente. Em seguida, embaixo, vocês vão escrever uma mensagem sobre a importância da conservação do meio ambiente. Página 26, 3. A família de Paulinho resolveu passar um domingo diferente fazendo piquenique em um lugar lindo e agradável. Veja só. Olha só que piquenique lindo. Depois de aproveitar a beleza do lugar, voltaram para casa. Olhe como deixaram o ambiente. Vocês acham que eles deixaram o ambiente limpo ou sujo? Na letra A. O que você acha dessa atitude? Justifique a sua resposta. B. O que você diria a fúmina de Paulinho? Escreva. 4. Leia o texto abaixo. Você vai ler. E na letra A vai responder. Que atitudes Dona Marta costuma praticar que ajudam a preservar o meio ambiente? 5. Sublinha as alternativas que mostram como as atitudes apresentadas no quesito anterior ajudam a economizar dinheiro e a preservar o meio ambiente. Aí você vai ler e vai sublinhar, tá certo? 6. Leia o texto. Você vai ler o texto aí de um menininho chamado Mauricinho. E embaixo você vai dizer. Agora pense na atitude de Mauricinho. Ele está agindo corretamente em relação à compra de objetos? Porque escreva.